Diz-me coisas bonitas, sussurradas ao ouvido com sabor Chego mais perto, dá-me amor, é o caminho mais certo Diz-me que a minha capinha te faz lembrar uma coroa de rainha Diz-me ainda que nunca viste um sorriso igual ao meu, só eu Quero ouvir tanta coisa que só podes falar baixinho Por isso fala comigo Diz-me coisas bonitas, diz-me coisas bonitas, sussurradas ao ouvido com sabor Chego mais perto, dá-me amor, é o caminho mais certo Diz-me coisas bonitas, diz-me coisas bonitas, sussurradas ao ouvido com sabor Diz-me coisas bonitas, sussurradas ao ouvido com sabor Chego mais perto, dá-me amor, é o caminho mais certo Diz-me coisas bonitas, diz-me coisas bonitas, sussurradas ao ouvido com sabor Diz-me coisas bonitas, diz-me coisas bonitas, sussurradas ao ouvido com sabor Diz-me coisas bonitas, diz-me coisas bonitas, sussurradas ao ouvido com sabor 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 É uma bonita, é uma bonita, é uma bonita, é uma bonita. É uma bonita, é uma bonita.